Olá, meu nome é Rafael, eu falo aqui da Autobom Multimarcas e eu vim mostrar aqui hoje para vocês a diferença de opcionais de um Onix Premier 1 e 2. Muita gente não sabe, mas existe essas duas configurações da versão topo de linha do Onix, tanto o hatch quanto o sedã. No caso, essa unidade que nós temos aqui é um sedã Premier 2022. Então eu vou mostrar aqui a diferença, o que o Premier 2 tem que o Premier 1 não tem. Me acompanhe que eu vou mostrar todos os detalhes aqui. Vamos começar pela parte externa. Temos aqui o sensor de estacionamento dianteiro, que está presente no Premier 2 e não tem no Premier 1. Nos retrovisores externos, tem este ícone luminoso indicando algum veículo ou objeto no ponto cego da visão do motorista, que é chamado de alerta de ponto cego. Na parte interna, temos os comandos do ar-condicionado automático digital, que no Premier 1 é analógico e já neste modelo Premier 2 é digital. No MyLink, ainda temos a opção de acionar todos os comandos do ar-condicionado pela tela touchscreen. Outro detalhe importante são os bancos revestidos em couro. No Premier 1 são parcialmente em couro, ou seja, a faixa central do banco é feita em tecido e as extremidades em couro. Já no Premier 2 são totalmente revestidos em couro. E na minha opinião, o mais legal de todos é o assistente de estacionamento, que, em algumas outras marcas, é chamado de Parque Assist. É acionado por um botão no painel, mas podemos visualizar pelo MyLink, com desenhos muito intuitivos e opção de vaga paralela ou perpendicular. Então é isso aí. Agora, quando te perguntarem o que um tem e o outro não, você já sabe responder. E se estiver adquirindo um ou pensando em adquirir, já sabe qual vai te atender melhor. Até a próxima. Um abraço, pessoal!